VTUBE não consegue segurar a boca e diz que Arthur votou no Gilberto. Gilberto então fica surpreso, chocado e Eti, como sempre, dá várias risadas na cara do Gil. Não consegue segurar o riso e rir na cara dele mesmo, viu seu trouxa? Não querendo votar nele, mas ele vota em você e começou a rir. Juliette ainda debocha dele, começa a rir e faz até uma musiquinha pra ele. Tirubei, tirubai, se lascou, Gil se lascou. Tadinho do Gil, ele ficou muito pensativo e realmente isso marcou muito ele. E vamos ver agora os próximos passos, como é que ele vai reagir a essa informação. Porque ele já queria perguntar ao Arthur e Arthur falou que ia desmentir. Mas ele não teve essa coragem de ir lá perguntar ao Arthur. E o Arthur, se o Gil me perguntar, eu vou falar que não foi eu não, não votei nele não. Mas a VTUBE desmascarou e votou sim. E aí, gente, o que vocês acharam? Deixa aqui sua opinião embaixo nos comentários. E não esqueça de deixar aquele super like pro canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho